Eu acho que a frase mais falada, seja por comentaristas, por repórteres, por torcedores, é que o time do Atlético já tem a cara de Luiz Felipe Scolari, né? Mas poucas pessoas vêm me dizer que cara é essa. Como assim tem a cara de Luiz Felipe Scolari? O time do Atlético tá todo de bigode e a missão que eu me propus aqui é apresentar pra vocês a cara desse time do Atlético de Luiz Felipe Scolari. Como esse time joga, como esse time se defende, como esse time ataca, como esse time pressiona a saída de bola, como esse time faz a transição ofensiva. Enfim, fiquem calmos que a gente vai tentar esclarecer tudo nesse vídeo, beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você vem achando desse trabalho do Filipão. Se você vem aprovando, tenho certeza que boa parte da torcida vem aprovando, né? Mas só pra gerar engajamento, comenta qualquer coisa aqui embaixo e mandar um salve aqui pra todos os nossos patrocinadores. Olha pra cá, olha pra cá. Evolução Pisas, a melhor loja de pesos de todo o Paraná. Agora tem medo todo o Paraná em breve em todo o Brasil, hein? Se você tá querendo reformar seu negócio, seu escritório, sua casa, opta pela Evolução Pisas, beleza? E United Gym, esse é pra você marombeiro. Esse é pra você frango que tá querendo ficar fortinho. Vai lá no bairro Água Verde, que tem a melhor academia de Curitiba, tá bom? Tá bom? Beleza, então. E a KTO, que vocês estão cansados de saber qual o nosso código? Três pontos, isso. Três numeral pontos. Vambora. Vambora, porque tem muito print pra gente analisar, tem muitas fases do jogo pra gente analisar, de um Filipão que, pelo menos a mim, me surpreende. A maneira que o Filipão vem fazendo o Atlético jogar, surpreende. Óbvio, o Atlético ainda não pegou um adversário de um nível mais alto. Talvez o melhor adversário que o Atlético tenha enfrentado tenha sido o Libertá, e teve alguma dificuldade, o Cuiabá também teve alguma dificuldade. Obviamente, a partir do momento quando a gente enfrenta Santos, a gente vai enfrentar Fortaleza, a gente vai enfrentar times melhores, a gente vai ter um termômetro mais bem definido de como esse Atlético vai se comportar, e aonde esse Atlético pode chegar. Mas os jogos até aqui, eu acho que eles já dão um certo parâmetro de um Filipão que não faz um jogo tão forte de transição. É um jogo bem posicional, ou seja, o Atlético em alguns momentos tem 10, 8 jogadores no campo de ataque, o time que valoriza a posse de bola. Vamos dar uma analisada aqui. Desde a saída de bola, na real, essa é a fase defensiva. Vamos começar com o Atlético sem a bola, sabe? A gente vê a primeira linha aqui de 4, na segunda linha aqui de 4, Terence e Pabllo mais à frente. Então, acho que a questão é a seguinte. O Atlético, ele tem a mesma estrutura defensiva da época do Caribe. A grande parada é que o Atlético agora, em vez de marcar por zona, marca de maneira individual. Por exemplo, olha o Kelvin aqui, com a responsabilidade de marcar um atacante do Libertar, muito mais alto que ele, inclusive. O Abner é responsável por esse aqui, o Terence está nesse aqui, enfim. O Atlético tem esse encaixe individual a partir de agora, sabe? Eu acho que nesse print dá para ver melhor. Novamente, as duas linhas de 4 muito bem definidas, muito próximas, cedendo pouco espaço na entrelinha, né? Eu acho que o mérito da defesa do Atlético passa muito por aí. O Atlético, que com o Filipão, já tem pelo menos 4 jogos sem sofrer gol, se eu não me engano, Tocantinópolis, Ceará, Tocantinópolis, Ceará, Cuiabá e Libertar. O time não sofre gol, então é um time que vem conseguindo passar invicto em algumas partidas, mas olha o encaixe perto do portador da bola. Portador da bola pressionado, quem está do lado dele também tem uma marcação bem definida, o atacante aqui com uma marcação bem definida. A marcação individual, eu acho que ela dá mais responsabilidade aos atletas, sabe? Mas eu tenho um certo temor, levando em consideração que qualquer deslize bota os caras na cara do gol. Mas, assim, por enquanto vem dando certo. Acho até pelo perfil de jogadores, né? O Nico é um cara que se dá muito bem nesse embate com o atacante, esse 1x1 defensivo. O Pedro Henrique se dá muito bem com 1x1 defensivo. Acho que o Nossazaga e o Hugo Moura, eles ficam mais atentos ao longo do jogo, muito por causa dessa marcação individual. Eles falam, não posso dar mole aqui, senão ferrou. Então, acho que isso vem potencializando a maneira do nosso time marcar, sabe? Agora vamos ver a pressão na saída de bola. Olha como o Pablo e o Terence já se colocam aqui à frente, diminuindo as opções de saída do bom goleiro Barorra no jogo contra o Caracas. Terence subindo a marcação, pressionando aqui. E você vê que os volantes acompanham, né? Os volantes também sobem linha. Essa primeira linha de marcação, ela sobe para tentar recuperar essa bola o mais rápido possível para pegar a defesa adversária desprotegida. Nesse lado direito, acho que a gente vai sentir muita falta do Canob, que vem sendo um dos principais expoentes dessa marcação-pressão, sabe? E aqui a gente vê um lance que sai gol, né? Muito importante a gente destacar que a marcação-pressão tem funcionado ao ponto de sair gol, saída por baixo do time do Caracas. O Abner antecipa aqui e dá a bola para o Pablo marcar o gol. Então, tanto a estrutura defensiva bem consolidada com duas linhas de quatro, quanto a marcação-pressão são fatores que o time vem melhorando. Acho que o Filipão vem trazendo isso bem claro. Isso depende muito do comprometimento dos jogadores, né? Então, os jogadores têm uma ideia bem fixa ali de como atender as demandas do Filipão. Óbvio que com carinho ele tentava fazer isso, mas a efetividade não era tão grande. Pressão no portador da bola. O portador da bola vai sair com ela. Ele vai sofrer a falta. O Atlético é um time que comete várias faltas táticas. Eu acho importante. Ela é um Atlético muito ingênuo em outros momentos, sabe? Agora é um Atlético que consegue ser um pouquinho mais malandro, não precisa oferecer a transição para o time. Oferece a falta, pressiona o portador da bola, tenta roubar, sabe? Porque olha como os jogadores do Havaí estão todos saindo. Agora eles vão ter que voltar para correr para trás. Então, defensivamente, acho que é um Atlético muito melhor que da fase do Carilho. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Agora vamos falar do Atlético com a bola, né, minha rapaziada? A saída é sempre muito curta. O Atlético é um time que tenta encarar a pressão. Em alguns momentos você opta pela bola longa, mas na maioria das vezes você tenta encarar a pressão. Os dois zagueiros dentro da área para receber essa bola do goleiro. Na maioria das vezes a gente sai pelo lado esquerdo e o Nico sempre procura o Abner, que eu acho que defensivamente é o nosso jogador com melhor qualidade de passe, sabe? Então é uma certa rotina a gente ver o Abner sendo o cara para ou tentar uma bola longa, para pegar o ponta num contra um, ou para arrancar com essa bola, ou para achar o Christian, sabe? Sempre uma saída de bola muito apoiada. Muitos jogadores participando da saída de bola. Às vezes cinco, às vezes seis jogadores participando da saída de bola. Em outros momentos o Atlético tinha uma saída de três para ocupar melhor o campo de ataque. Agora o Atlético se preocupa em correr menos riscos em situações que naturalmente geram riscos, como a saída de bola, né? Aqui a gente vê um jogador que vem sendo muito importante. Para mim o melhor jogador do Atlético nessa era Filipão que vem sendo o Christian. O Christian é um cara responsável pela transição, o Christian é responsável pela dinâmica ali no meio-campo, responsável por quebrar linhas, sempre dando esse passe de coragem, buscando um companheiro colocado mais à frente, tirando a bola da pressão. Aqui ele acha o Teranjo numa entrelinha onde ele tem espaço para girar, para buscar a finalização. O Christian também é o cara responsável por conectar esse lado esquerdo, vem sendo muito importante de verdade. Olha como o Christian tira da pressão e busca o Kelvin lá do outro lado. Então tem algumas peças-chave desse time do Filipão que vem sendo fundamentais. O Christian é uma, o Teranjo é outro, o Gomorra é outro, sabe? E esse carinha aqui é outro, tal de Abner Vinícius. Acho que a gente não pode falar desse time do Filipão sem falar da força do lado esquerdo, né? O Abner se tornou um cara muito mais presente no campo de ataque. É um Abner que não vinha participando de tantos gols, porque os outros treinadores botavam ele quase como um terceiro zagueiro, mas agora com liberdade. Já são cinco participações em gol nos últimos três jogos, além do gol contra o Ceará, das chances criadas contra a Tocantinópolis e o Fluminense. É sequência bem estável do Abner. Lado esquerdo, como eu falei, sempre muito povoado, né? Aqui o Abner, o Christian, o Teranjo, o Coelho. E vem saindo bastante gols por esse lado esquerdo. Então acho que é o mérito, assim, do Filipão ter conectado muita gente com talento, né? Você bota numa zona de campo os jogadores que se entendem bem, os jogadores que têm uma boa relação sócio-afetiva. E naturalmente esses jogadores vão dar uma resposta muito legal. Então o lado esquerdo vem sendo o ponto forte dessa equipe. A procura para sempre botar os pontos num contra um para levar na velocidade, né? O Coelho acho que vem sendo o cara que tem mais sucesso nessa tentativa de sempre botar na velocidade, sempre botar o lateral adversário num momento de dificuldade ali, sabe? O Coelho é um cara que tem velocidade, o Coelho é um cara que tem drible. Então vem sendo muito feliz nesses duelos pelo lado do campo. O Canobio também sempre tentando ser ativado num contra um. O Canobio tem tendo um pouquinho de dificuldade nessa fase, é um pouquinho mais ofensiva. Mas um cara muito competitivo. Mas de qualquer maneira o time tenta equilibrar, não só atacar pelo lado. Apesar do lado esquerdo ser o mais forte, o lado direito também é bem utilizado, sabe? Aqui a gente vai falar um pouquinho do Pablo. Olha o Pablo no pivô, sabe? O Pablo é sempre uma peça saindo da área, se movimentando, buscando construção. Pablo saindo do pivô para alimentar aqui e gerar mais linhas de passe com seus companheiros. Um Pablo, como a gente sempre falou, é um cara que vai estar brigando a todo momento com os zagueiros adversários quando o Atlético opta por essa bola longa. É um cara que incomoda, é um cara que pressiona, recupera a bola, sabe? Então o Pablo é centroavante, mas tem quase um papel de atacante operário, podemos dizer assim. E para terminar, as transições do Atlético. Esse gol contra o Libertar, ele simboliza muito bem a força das transições do Atlético. No próprio jogo contra o Libertar, a gente perde algumas chances. No jogo contra o Havaia, a gente perde algumas chances. A gente mostrou muito o ataque posicional, que é basicamente isso aqui. O ataque posicional é isso aqui. O Atlético bem postado, girando bola, tentando achar um espaço. Mas o Atlético, ele também tem potência de gerar um ataque, transicionar um ataque de muita força com os jogadores chegando à frente. Então o Filipão mostra repertório, o Filipão mostra coragem, por exemplo, para fazer aquela saída de bola mais curta, encarar a pressão. O Filipão potencializa os jogadores. Acho que dá para... Calma aí. Acho que dá para entender melhor a cara do time do Filipão, né? Não é só... Ah, o time do Filipão já tem uma cara, mas qual o cara é essa? É essa de um time que valoriza a posse de bola, de um time que tem repertório, ataca mais pelo lado esquerdo, tem os seus zagueiros ajudando na construção, pouco espaço na entrelinha, pressão no portador da bola, marcação individual, que a gente consegue entender mais e ficar atento no jogo contra o Santos para ver se o time vai seguir com essa série de comportamentos. Valeu? Tamo junto. É isso. Forte abraço.